Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre cabelo estou aqui, estava me arrumando, falei, hoje o cabelinho assim não está querendo me ajudar e eu tive uma ideia que eu já faço, falei, mas vou gravar, mostrar para o pessoal então já curte, comenta, já me acompanha nas redes sociais, Paula Ribeiro Beauty em todas elas e bora lá para a dica de hoje. Eu tenho aqui em casa uma lace, algumas laces, mas eu tenho essa aqui que é num tom da raiz mais escura, né? E o comprimento mais claro. Eu não quero colocar lace propriamente dita mas eu sei que uma rama de cavalo não está aquelas coisas. Então a gente vai dar um trucão que é o que? Usa a lace aqui, ó, como rabo de cavalo. Cadê? Deixa eu só abrir ela aqui Ó, a gente vai usar ela como rambo de cavalo e é muito fácil, gente. Como a minha tem esse degradê na raiz ó, ela é preta na raiz, então já forma o degradê do meu cabelo, né? Que ele é preto e não fica feio Vocês estão ouvindo, atrás é o som da máquina de lavar, gente. Que eu estou gravando vídeo e lavando roupa Então eu venho aqui com a minha lace, coloco ela aqui no meu rabo de cavalo, ó, sem segredo nenhum Grampo e vou enfiando assim, ó, prendendo no meu cabelo, gente Muito simples. Muito, muito, muito simples mesmo Que assim, eu não sei nem porque que eu estou gravando vídeo, pra ser sincera Porque eu acho que... Vocês vão falar, ah, sério que você gravou vídeo pra isso? E tipo, sério Eu venho colocando alguns grampinhos, sabe? Pra dar um... Pra segurar Você enfia todo o seu rabo de cavalo dentro da lace, todo ele dentro da lace Pra não ficar nada pra fora E fica assim, gente, ó Eu vou depois arrumar melhor no espelho, mas ó como fica Olha isso Deixa eu dar uma ajeitada e eu já mostro pra vocês Prontíssima Eu só endireitei porque ela tava torta Ela tava meio assim no meu cabelo, assim Não sei que lado que ela tava Mas, gente, ó Em pouquíssimos minutos você tá com um cabelão maravilhoso Um rabo de cavalo de diva E assim Sem sofrer Fica a dica, se você tem uma lace na sua casa Faça isso, teste, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Clique em gostei, comenta aqui embaixo Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas Um beijo enorme e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau